Foi definido hoje o período de transição para que as emissoras de rádio e TV de todo o país passem a usar apenas o sinal digital para transmitir imagem e som. O processo de desligamento do sinal analógico deverá começar em 1º de janeiro de 2015 e será gradual até 2018. A ideia inicial era mudar todas as transmissões de TV para o sinal digital em 2016, mas o governo preferiu fazer a mudança por partes. Algumas cidades começam a receber o sinal em 2015 e as substituições terminam em 31 de dezembro de 2018. Na semana que vem, deve ser divulgado o cronograma com a data em que cada cidade vai receber um novo sinal. Em todos os países do mundo, o desligamento não foi em tiro único, foi um desligamento gradual. Imagine que você, cidadão, descobre que em 2016, todo o seu sinal analógico não vai ser mais recebido, ou seja, sua televisão não vai mais funcionar. Toda a população, em conjunto, vai procurar uma televisão com receptor digital. O preço naturalmente aumentaria. Então, a distribuição no tempo, inclusive, evita que haja aumento extorsivo do preço dos aparelhos. Ainda este ano, devem ser divulgadas as definições sobre os subsídios que o governo pretende conceder para que a população de baixa renda compre aparelhos de TV digital.